Santas Casas e Hospitais da Macro Região serão contemplados com recursos federais. Direto de Brasília, vamos conversar agora com o deputado federal pela Macro Região, Ricardo Silva. Ele traz agora outros detalhes sobre essa liberação de verba. Deputado, é mais um socorro para essas instituições de saúde que, claro, prestam um importante serviço a toda a sociedade. Boa tarde ao senhor. Oi, André. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham a TV Clube Band. Sim, é um socorro fundamental. São emendas que nós conseguimos pelo trabalho parlamentar. Daí a importância, André, de termos mais deputados de nossa macro região atuando. O HC, por exemplo, vai receber agora, por indicação nossa, para a bancada federal paulista, 5 milhões e 70. O HC que atende a nossa região toda, que atende o país inteiro. E mais do que isso, nós temos, além do HC, o nosso Hemocentro. O Hemocentro vai receber agora, por nossa indicação também, 1 milhão de reais. E lembrando que o Rafael Silva, como deputado estadual, fez um trabalho como presidente da frente parlamentar do Hemocentro para dobrar o orçamento do Hemocentro, para salvar vidas com pesquisas, com coleta de sangue. E se a gente for para a nossa Santa Casa de Ribeirão, vai receber também 1 milhão e 500 mil reais. A nossa Santa Casa, um hospital filantrópico que presta um atendimento incrível para a população. Recursos que nós estamos indicando por meio da bancada federal paulista, emenda de bancada. Mais do que isso, vamos agora para a Beneficência Portuguesa, que é um hospital que atende SUS, Sistema Único de Saúde. Um hospital que tem um lindo atendimento também, atendendo as pessoas que mais precisam. E é nossa obrigação aqui de Brasília, lutar por recursos, por investimentos para Ribeirão e para a nossa macro região. A gente sabe, deputado, que esses hospitais recebem um valor por cada procedimento, mas nem sempre isso cobre os custos, até por conta daquela defasagem da tabela SUS. Por isso, essas verbas vêm em boa hora. Em boa hora, André. A tabela SUS é extremamente defasada. Nós temos um problema sério no país. Estamos lutando para mudar isso, mas depende do Ministério da Saúde. Enquanto isso, nós, como deputados da macro região, temos a obrigação de buscar, de repatriar o dinheiro que é nosso. Quando uma cidade perde representantes em Brasília, quando perde representantes na Assembleia, fica muito ruim. O que nós observamos na última eleição foi que muitos candidatos de fora tiveram votos em Ribeirão e não trouxeram um centavo para a nossa cidade, nem para a macro região. Esse trabalho de conscientização da importância do voto local, da importância de valorizar quem trabalha, isso é fundamental. Deputado Federal pela macro região, Ricardo Silva, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço ao senhor. Obrigado e parabéns à TV Clube Band por esse processo de conscientização. Isso é fundamental. Obrigado, deputado. Até mais.